Bom dia pessoal aqui é Zilvão mais uma vez trazendo o segundo vídeo do meu canal Vida no Campo. Hoje vou mostrar para vocês como fazer adubo orgânico e também como adubar. Hoje nós vamos adubar pedim de amora, como vocês podem ver, o pedim de amora pequenininho está cheio de frutos. Eu vou fazer uma adubação orgânica nele para ele manter esse pique que está muito bonito, está muito bem cuidado. O adubo orgânico é composto de casca de banana, restos de chá, casca de ovo, casca de limão. Isso aqui contém muitas proteínas que podem ajudar muito o nosso pé de fruta. E além desse aqui eu vou adubar também um outro pé de fruta que tem aqui do lado para você se ver e estar acompanhando junto comigo aqui no meu canal. Chama-se Vida no Campo. Aproveita também e dá um like e curta o nosso vídeo, um comentário. Se tiver alguma dúvida a respeito de qualquer tipo de fruta, é só vocês falarem que a gente manda a dúvida para vocês. Vamos para o outro pé. Está aqui o outro pé, aqui é um pé de lixia. A gente vai fazer o mesmo procedimento, é um pé de lixia pequeno, para vocês podem ver que está cheio de florzinha e a gente vai adubar ele também com o mesmo procedimento de adubo orgânico. Adubo orgânico, gente, isso a gente faz na nossa casa mesmo. Casca de ovo, resto de banana. A gente usa, não desperdiça nada e você aduba as suas coisas com adubo orgânico feito em casa mesmo, né? Qualquer dúvida, se você tiver alguma dúvida como adubar, como fazer, como preparar, como plantar, só você está perguntando aí no meu canal que eu estou pronto a ensinar para cada um de vocês. Olha que maravilha, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!